O país é famoso pelo indicador de felicidade interna bruta e pelo estilo de vida alternativo. Apesar dessas características, a nação montanhosa está longe de ter um grande fluxo de turistas. Por isso, o Street View acaba sendo uma opção para mergulhar na monarquia do Himalaia com apenas alguns cliques. O serviço do Google reuniu mais de um milhão de fotos para recriar imagens de 360 graus. O reino do Dragão do Trovão é muito cuidadoso com as tradições locais. Liberou a entrada da televisão apenas em 1999 e se protege das influências internacionais, limitando o turismo. Em um dos poucos casos de abertura, o governo autorizou o Google a percorrer o país e fotografar paisagens. Mary Jane se considera com sorte por ter visto tudo de perto. Um dos motivos que nos leva ao botão é porque o país se mantém sem mudanças, sem turistas em todos os lugares. Acredito que o botão no Google Street View pode intensificar a experiência e mesmo aumentar a intensidade de uma viagem até lá. As imagens na internet são uma alternativa para o país e curiosos, já que a nação da montanha não quer converter seu território em mais um destino de viagem internacional. Legenda Adriana Zanotto